Olá pessoal, aqui é o Romilton Pena, então quero estar partilhando aqui nesse vídeo com vocês aí um pequeno problema que meu inversor, meu inversor parou de funcionar, com isso a gente está tentando resolver está tudo corretamente instalado, está chegando carga, fiz todos os testes na carga que vem dos painéis então está chegando certinho a voltagem, passando pelo DBS, passando e saindo pelo disjuntor na parte da parte DC, parte AC também está chegando perfeitamente duas paradas de 110, que dá 220 junto, então está chegando, passando pelo DBS e também passando pelo disjuntor e chegando até o teste aqui, primeiro pela DC, vem dos painéis chegando no porta fusível, beleza, embaixo, beleza, em cima, beleza, marcando certinho, passando pelo que vai até o disjuntor, que sai do disjuntor e vai para o painel, estão ligados, passando também vamos checar também, vamos checar também, a entrada no cabo do seu inversor passando também, chegando, então o pessoal está chegando perfeitamente a carga do meu inversor E aqui também está chegando, eu vou dar aqui para frear, então, primeiramente alimenta PS, então, primeiramente alimenta disjuntor, depois vai de 120, 110, 110, 110, perfeitamente funcionando, então pessoal, vamos contar o que aconteceu, esse inversor estava gerando aí uma média de mais ou menos 6.8 a 7, ou um pouco mais de 7 quilowatt, então, funcionou muito bem, começou a operar mais ou menos no mês de abril, então, veio dando um resultado muito positivo, eu consegui abater mais ou menos 50% na minha conta, energia, e por esses dias, ele parou de funcionar, então, não liga, não chega nada, está totalmente parado, ele não segue da causa dessa parada, também não sei o motivo, porque ele parou, está me enviando para garantir, está chegando, ele parou do nada, está funcionando perfeitamente, estava acompanhando pelo monitor, na internet, no site da Consoles, geração de energia, e de repente, ele parou de funcionar, eu quero dividir com vocês aí, para quem tiver mais experiência, quiser ajudar, quiser opinar aí, para ver, para ver o que aconteceu, que pode ter ocorrido, ou alguém já pode ter passado por algo semelhante, eu quero agradeço a todos aí, que puder colaborar, eu só sei que eu estou já aqui, quase com duas semanas, para gerar energia, então, eu estou aqui, pensativo, né, para descobrir as causas da parada desse inversor, então, eu estou utilizando aqui no momento, dois painéis de 320 e dois painéis de 315 watts, que alimenta esse inversor, mas, eu acredito que esses quatro painéis, não excedeu a margem, né, de máxima pressuposta, eu acho que está bem abaixo, e, provavelmente, eu devo estar, em alguns dias, sabendo o correio, né, provavelmente, queimou a proteção do inversor, então, vocês podem observar, que aqui, os DPS estão verdes, parece que está em boas condições, né, não entrou em modo de operação, para romper correntes, né, então, eu acredito que, não seja eles, ou algum componente, da parte de, do streambox, que esteja causando, essa interrupção, de que, é, ou melhor, não interrupção, causa esse defeito no inversor, mas, é bom esse vídeo chegar até vocês, que alguém pode estar esclarecendo aí, pode estar analisando junto comigo. E, pessoal, é o seguinte, eu faço aqui, mas, eu não tenho formação na área de energia solar, fiz um curso de eletricista há muitos anos, também, não opero num trabalho nessa área de eletricidade, mas, assim, eu tenho conhecimento, é, a área que eu ocupo hoje, que eu trabalho, eu sou técnico informática, mas, tenho conhecimento na parte técnica de, é, energia elétrica, não solar, então, às vezes, eu tenho algumas dificuldades aqui, para estar solucionando, por isso que, estou dividindo com vocês aí, a gente está, ainda dia, aprendendo mais. Então, esse é o meu objetivo, de divulgar os vídeos, além de divulgar o que eu sei, e aprender também, um pouco, mais, o pessoal que acompanha, e que vem divulgar também, os canais. Com isso, eu queria passar para vocês hoje, eu estou tendo um pequeno problema com o meu sistema, um grid ligado à rede, né, hoje, eu estou usando um versor Ecosols 1000, de 1K, né, então, estou aguardando aí, para a gente ver o que vai, o que a garantia vai estar falando, esperar o relatório, está enviando, né, esperar o relatório técnico da garantia, para estar passando o que, o que houve com ele. Então, eu vou dar um zoom aqui, para a gente analisar com detalhe, os, os, os trimbox. Então, está aí, o pessoal está observando, né, pelo que eu entendo, todos estão entre as configurações, né, recomendada, pelas normas técnicas recomendadas, tanto o DPS, quanto o disjuntor, da parte DC, e também da parte CA. Então, estão todos aí, está aí as configurações, está aí o inversor, que não liga, deixa eu focar melhor aqui. Então, não está ligando, tá, pessoal, dá uma bolsada aí na parte de baixo dele, tudo ligadinho, tudo bonitinho, daí a parte, para chegar mais próximo aqui, para a gente estar analisando com maior detalhe, para a gente ter as configurações. Vou chegar mais próximo ainda. A gente só tem eles lá aqui. Este também. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar hoje. Agradeço aí o pessoal que está acompanhando o canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.